Desce o Jack, lá pela ala esquerda, dominou o passe com o João, tem todo um lançamento na direita, cruzamento é dado, batido para o gol! GOOOOOOOL do Joinville! Henrique, camisa 11, o nome da emoção! O Jack sai na frente, 1 a 0, Paulinho! Boa bola do João, lá para trás lá com o Willian, lançamento para o ataque, tentando buscar o Willian, de cabeça tirou o João Paulo, já ligou contra-ataque com o Cauê, faz a finta, tocou com o Neguinho, abriu na ala direita, bateu cruzado! GOOOOOOOL do Atlântico! GOOOOOOOL do Atlântico! Um biquinho do PL para dentro da área, e aí, o gol contra! Tentando, fecharam os espaços do Jack, Rony, rolou de lado na esquerda, Léo, fez o giro, bateu cruzado, solou o rebate! GOOOOOOOL do Joinville! GOOOOOOOL do Joinville, Rafinha! Teve paciência o Joinville, rodou de um lado para o outro, Léo bateu cruzado, deu defesa o João Paulo, rebate, Rafinha! E para o gol, para o gol vazio, empata o jogo, Jack! Joinville 2!